A Galinha Pintadinha Seu doutor, o doutor era um peru e a enfermeira era um urubu e a agulha da injeção era a pena de um pavão. A Galinha Pintadinha e o Galo Carejó A Galinha usa saia e o Galo Paletó A Galinha ficou doente e o Galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu e a agulha da injeção era a pena de um pavão. A Galinha Pintadinha